Eu me aprecio aqui ó de mão sobre todos que possam ouvir Passa a gás, casca no direto da Garaí Eu vou do M, para o A, para o R, para o C, para o N, para o O, para o L Mas! E hoje sempre represento o meu rival O que eu faço no mundo, sou o primeiro de bote Vou valer o sol e me fazer de maneira diferente Te guardo no coração e tento usar mais a mente Boto barreiras no caminho, mas sou persistente Faço cair, levanto, sigo em frente Segura a porta, deu dois e mantenha calma Se vacinar o filho da puta, rouba a minha alma Eu tô ferrado, isso é ferrado em quem pagar o povo E pela falta de cultura